Opa, tudo bem? Vamos continuar aqui nossos exercícios para o VizUpdate, faixa branca, exercício de lógica, lógica e otimização. Ah, então vamos lá, deixa eu colocar na tela aqui, já que eu estou falando de jogos, no último eu fiz xadrez, eu queria fazer um de truco agora. Então, vou criar uma pasta lógica, vou entrar nela, e esse eu quero fazer com Python. Eu vou criar uma função chamada compara, que recebe duas cartas e o vira. E aí ela vai dizer qual das cartas é maior ou menor. Então ela vai fazer o seguinte, olha só. Valor a é igual a valor a e o vira. Valor b. Esse else aqui não precisa, né? Muito bem, agora vamos criar aqui uma função chamada valor. Que recebe a carta e o vira. E aí vamos fazer o seguinte. Se o vira por 4, e a carta por 5, Ah, faltou o naipe, né? A gente vai... Deixa eu escrever os testes aqui. Acerte, compara. E aí a carta vai ser sempre... Número. Então aqui eu estou comparando ouro e espada. Isso aqui tem que dar menos 1. Agora, se o vira não for a carta anterior, tem que dar 0. Se eu pegar paus com espada, tem que dar 1. E eu vou comparar... Um rei com o 3. Tem que dar 1. Então... Copilot é muito legal, né? Vamos ajustar a sintaxe aqui. Já que esse código é para entregar, né? Então vamos... Tentar deixar bonito. Isso aí. Faltou. Desligar as notificações. Sim. Faltou. Beijo. Amém. 現o. O Copilot sabe as regras do truco. Alguém escreveu no GitHub um algoritmo de truco e o Copilot sabe as regras. Muito bem. Obrigado. 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 Obrigada. Obrigado. Eu comparei com o Trating aqui da –1. É o teste que está errado. Vamos lá. Muito bem. Executei todos os testes. Colocando um comentáriozinho aqui para facilitar a vida do examinador. Compara o valor de duas cartas por... Calcula o valor de uma carta do truco. Comparação. Calcula o valor de uma manilha para comparação. Aqui eu podia retornar 100, 200, 300, 400. Aqui eu posso tirar esses... Um detalhe importante aqui é o seguinte. Se você é um programador experiente, você está olhando esse código aqui e está te dando coceira. Estão olhando e estão pensando, caramba, quanto código para que tudo isso e tal. Mas lembra que isso aqui é um exercício de faixa branca. Então é muito comum que iniciantes escrevam código desse jeito aqui. Copiando e colando, a gente pega. De vez em quando pega código para dar manutenção e tudo mais. Então é justamente isso que a gente está querendo ensinar. Ok? Então esse arquivo aqui, ao invés de truco, eu vou chamá-lo de antes. E eu vou copiá-lo para um chamado depois. E aí esse depois aqui eu vou otimizar. Então vamos lá. E a ideia é otimizar usando estrutura de dados. Então vamos fazer assim, olha só. Cartas é igual a uma lista de cartas. Aqui ele me mandou a lista do baralho, não. A lista do truco. Não é o que eu quero. 5, 6, 7, e, j, k, a, 2 e 3. Isso aí. Essas aqui são as cartas do truco. Aí vamos fazer assim. Se cartas.index vira. Aliás, vamos fazer assim. Tem um jeito até mais fácil. Se cartas, cartas.index, carta 0, menos 1, não é a anterior. O 5, o anterior é 3. Foi igual ao vira. Esse comentário tem que vir para cá, né? Muito bem. Se não, eu retorno cartas.index, carta 0. E desse estar aqui. Isso é um jeito. Agora vamos fazer assim. vou imprimir o carta e o vira, vou imprimir cartas index, carta 0 vou imprimir pelo knife, para darmos aquela debulgadinha deu um erro aqui, olha só ah, faltou 4 muito bem, meu código está rodando aí, já deu uma bela de uma otimizada no código agora o lance aqui do valor do knife, o valor do knife a gente vai fazer assim, olha só knife, é igual a ou espadas, copas, paus e testes passaram e aí, queria te mostrar aqui colocar aqui lado a lado antes e depois, para você ver como ficou é exatamente isso aqui que o exercício quer demonstrar, beleza? o que acontece quando você pega uma sequência de código como essa aqui entende que essa lógica pode ser colocada numa estrutura de dados no caso aqui eu usei lista não precisa ser com lista esse exercício pode ser com dicionário e você simplifica o seu código usando a estrutura de dados para armazenar a inteligência da sua lógica aqui, ao invés de escrever desse jeito então isso aqui eu acho que ficou um bom antes e depois aqui mostra bem o quanto a gente otimizou o código beleza? de novo, se você é experiente o exercício parece muito óbvio tudo bem, a gente está na faixa branca, é isso mesmo fica tranquilo isso aí, até o próximo vídeo, valeu o próximo vídeo, valeu o próximo vídeo, valeu